O ano é de prejuízos para o homem do campo. Aqui no Ceará, nem mesmo regiões que costumam ter boa produtividade conseguiram colheitas satisfatórias. É o caso da Serra da Ibiapaba, onde as perdas ultrapassam 50%. Ainda assim, teve gente que conseguiu colher na região. 4 da tarde na região da Ibiapaba. Uma camada de neblina sobrevoa a CE-187 em Tianguá, acompanhada por nuvens carregadas. Logo em seguida, um espetáculo da natureza que inclui chuva, raios de sol em um desenho perfeito que mais parece uma obra de arte. No final, discretos arco-íris cortam o céu, finalizando o show. Não é todo dia que esse fenômeno acontece, mas na primeira quinzena de junho, as chuvas esparsas vêm banhando a região. As precipitações no município de Tianguá em 2016 somaram até aqui 842,8 milímetros, 20 a mais que o ano passado inteiro. Na chamada zona úmida, o resultado da quadra chuvosa foi considerado satisfatório. Seu João, contrariando a recomendação da Ema Terce para iniciar o plantio apenas em fevereiro, plantou milho e feijão logo em janeiro e obteve bons resultados. Foi melhor, plantava em fevereiro e saía boa, mas não era boa no meio de janeiro, o plantio de janeiro era melhor. E faltou inverno e até essa data ainda está bom. Mas a situação de João é considerada atípica e o ano foi mais uma vez de prejuízos para os agricultores de Tianguá. O relatório da Ema Terce local apontou perdas de 56,58% em relação à área plantada. Teve um ataque de praga mais severo, né? Porque foi bem distribuída chuva, né? A precipitação era baixa mesmo. E quando a precipitação era baixa, que o sol que veio, a insolação, né? Aí sempre aparecem mais pragas. Houve um tempo em que a quadra chuvosa aqui na região da Ibiapaba se estendia até os meses de julho e agosto, como aconteceu em 2009 e em 2011, por exemplo. Mas isso já faz parte de um passado marcado pela fartura. A prova disso é esse milharal. O pêndulo saiu antes mesmo de a planta atingir o tamanho ideal. Ali é um milho híbrido, entendeu? E plantou numa terra fraca. Então ela não cresce, ela perdeu cedo, entendeu? E não cresce. A planta também cai muito. A planta não cresceu e as espigas menos ainda. As imagens definem bem a queda da produção de grãos em quase toda a região da Ibiapaba.